Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Em Tapes, na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal e também o Exército estiveram durante a tarde e fizeram orientações aos manifestantes, como, por exemplo, a retirada de faixas que estavam sob a sinalização. Mesmo assim, a maioria dos manifestantes continua dentro da área do posto e sem nenhum tipo de interrupção na rodovia. Um dos agricultores que está desde o começo dessa manifestação, hoje, durante a tarde, recebeu um pedido da Polícia Rodoviária Federal para que se retirasse uma das máquinas que estava no trevo fazendo a manifestação. Como é que foi essa ação da Polícia e também do Exército? A Polícia Rodoviária até foi educada, chegou com toda a educação, pediu de quem era a máquina. Aí eu me manifestei com o proprietário da colheitadeira. Eles perguntaram, de quem é a colheitadeira? A colheitadeira é minha. Pediram, por gentileza, o senhor poderia retirar ela do local, que lá é federal, e não tem como botar aqui para o pátio? Não, tem sim, eu fui lá, retirei a colheitadeira. E foi tudo tranquilo, não houve agressão nem verbal, nem física. Ocorreu tudo tranquilo. O nosso manifesto pediram para retirar as faixas também, que inclusive estavam colocadas perante o trevo. E o mais foi tudo tranquilo, foi tudo dentro da paz. Independentemente do que acontecer, a manifestação continua aqui no trevo, reivindicando o reajuste do combustível para um valor que seja mais acessível. A manifestação continua, não para aqui, até porque se nós pararmos agora, a gente perde todo o tempo que a gente faz, que a gente está aqui. Eu fui o primeiro a chegar aqui com as minhas máquinas e estacionar aqui, para começar o movimento junto com os caminhoneiros, porque ninguém está aguentando mais o preço do óleo diesel, do jeito que está. E nós não vamos parar, não podemos parar agora. Não terminou, podem ver, não tem movimento em caminhão. Eles vieram e pediram para nós desobstruir a BR, não para nós parar com a manifestação. A manifestação com isso aqui acabou ganhando mais força ainda, porque mais pessoal estão querendo vir para cá agora. Agentes da Delegacia da Polícia Civil de Itapes realizaram a escolta no comboio, que se dirigiu da Refap, em Canoas, para a região sul do estado. 10 mil litros de combustíveis foram levados para dentro da cidade em um dos postos, que realizou o abastecimento de veículos. Motoristas passaram toda a tarde em fila. Além disso, começaram a se ver os primeiros caminhões a rodar sob a rodovia. Além da gasolina que chegou ao município, botijões de gás também abasteceram o distribuidor da cidade. Cerca de sete horas depois, o primeiro motorista a chegar na fila, ainda durante a manhã, conseguiu abastecer seu carro. 11h30. Ainda bem conseguindo. Já tem que viajar amanhã para cá, marcou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.